Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, prazer em encontrar você aqui nessa sexta-feira para o nosso café, bem amargo, né, com aquele gosto de derrota, porque assim acordo para conversar com você, pedindo seu like, claro, porque você sabe o quanto é importante deixar o like aqui no canal, comentar, compartilhar, mas foi uma noite difícil de dormir, uma noite em que tentei entender o que aconteceu, vi a entrevista coletiva do Jorginho, vi a entrevista do Anderson Conceição, revi a saída de campo dos jogadores e confesso que ou eu estou vendo um outro jogo, ou eles realmente veem um jogo que só eles veem. O técnico Jorginho disse, inclusive, Jorginho que fez boas mexidas, que não deram certo, e a culpa não foi dele, disse que o termômetro, a temperatura do torcedor, do que se sente lá dentro, ele tem que sentir, vou até pegar a frase exata dele, se o torcedor entender o quanto é importante para a temperatura do jogo, eles vão incentivar o tempo todo, Jorginho. Tenho o maior respeito por você, você foi um dos maiores laterais que eu vi jogar, um profissional espetacular como até hoje é, mas cara, não passa a responsabilidade para o torcedor. Não foi ele que perdeu o gol que o Reniel perdeu no início do jogo, não foi ele que perdeu o gol que o Andrei Santos perdeu no primeiro tempo, não foi ele que perdeu o gol que o Reniel perdeu no segundo tempo ao tentar dar cavadinha. Jorginho, o torcedor é quem está deixando o Vasco no G4 desde a sétima rodada. Hoje, quando você olha o copo e quer enxergar ele meio cheio, ok, mas o Vasco consegue estar no G4 somente, basicamente, vamos mudar o termo, pelo torcedor, por ter em 16 jogos 10 vitórias e 6 empates com o de ontem, graças ao torcedor, que não abandona o time. Só que o torcedor, Jorginho, tem uma coisa chamada paciência. Não vou usar nem a outra coisa que você já entendeu o que eu quis dizer. E ela tem uma hora que acaba. Quando ele olha para o campo e enxerga o rendimento de alguns atletas, que você sabe bem, Jorginho, e nós aqui já sabemos que não estão rendendo, sejam atletas que começam como titular ou que venham do banco. E claro que você, Jorginho, não tem culpa. Esse é o elenco que você tem para trabalhar e que deveria estar entregando mais. Por isso que o torcedor tem uma hora que fala assim, cara, eu fiz tudo o que eu podia. Agora não dá mais, eu vou vaiar, cara, eu vou expor, eu vou botar para fora o que está me incomodando. O torcedor não é aquele cara, blasé, que vai passar o januário. Boa jogada. Uma infelicidade do rapaz. Não é assim, Jorginho. Você sabe muito bem disso. Não queira que o torcedor incentive 90 minutos vendo aquilo que nós vimos ontem. Vendo aquilo que nós vimos ou não vimos ontem, no empate em 1x1. Em que tivemos momentos para perder o jogo. Dois pontos que ficaram pelo caminho irrecuperáveis. A não ser que o Vasco consiga algo que eu acho pouquíssimo provável, vencer o esporte. Por exemplo. Porque é um adversário direto. Ituano joga sábado. Amanhã vence. Cola dois pontos do Vasco. Os três que nós estamos no Londrina. Ah, mas na próxima rodada todo mundo joga fora de casa. Ok. 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 Mas o Vasco vai somar pontos fora de casa. Vem de oito derrotas, Jorginho. Desculpa, torcedor, fazer esse vídeo. Me dirigi muito ao Jorginho. Mas eu estou, acho que você concorda comigo, trazendo questionamentos seus para o técnico do Vasco, que assiste os nossos vídeos. Porque sabe que são críticas e questionamentos coerentes. O Raniel está muito abaixo de um centroavante. Do nível técnico. Que eu falei lá quando ele veio. Quando brinquei que o Raniel é um quase gol. Para artilheiro. Ele estabeleceu a meta de 30 gols. Não tenho de cabeça aqui, mas ele não chegou a 15, eu acho. Ou 20, 17 gols. Não chegou nem a 20. Numa temporada, gente. Só de Série B nós já estamos com 32 jogos. Mais Copa do Brasil, que o Vasco chegou. Poucos jogos, ok. Campeonato Estadual. 50 jogos na temporada. Um camisa 9, um T, 20 gols. Mas os números dele em toda a carreira sempre foram baixos. Raniel não tem culpa. Culpa foi de quem foi buscar. Leia-se. Carlos Brasil e Jorge Salgado. Que, aliás, deixou ontem, São Januário, debaixo de muitas vares e críticas. Verdade. Justas. Porque foi ele que montou esse elenco. Que mesmo esse elenco, limitado tecnicamente, tem como dar algo a mais. Por exemplo, o Alex Teixeira, que eu tanto defendi aqui. E sou um admirador do futebol dele. Mas o que ele está entregando em 11 jogos? O gol que ele perdeu, Jorginho? A culpa não é do torcedor. Torcedor? Desculpa. Brocha. A bola que o Alex Teixeira não podia perder. Pelo tamanho que ele tem, pela importância que ele tem, pelo futebol que ele tem. Acho que não está apresentando 11 jogos. Me diga, 10 minutos de partida, que o Alex Teixeira falou, pô, esses 10 minutos foram fantásticos. Não tem. Uma decepção. Para mim, especialmente, uma decepção. Não me venha com a desculpa de que ele veio de um futebol com exigência menor. O Hulk veio de uma exigência muito menor. E está arrebentando no Brasil até hoje. Desde que chegou. Por exemplo. Próximo jogo é contra o Operário, fora de casa. Sem o Yuri que está suspenso. Aí vai entrar quem? Zé Gabriel? Matheus Barbosa? Vai trazer o Marlon Gomes para a função original dele? O Santos descobrindo o outro vai perder o jogador pelo lado direito? Viu como não está fácil a vida do torcedor vascaíno? Então, Jorginho, não peça para o torcedor vibrar o tempo todo. Porque tem horas que ele cansa. Eu canso. Você, a beira do campo, cansa. Imagina o torcedor que está há 22 anos. Carregando o time no colo. Tentando impulsionar ele. Mas aí, vem o empate com Londrina em casa. Aí, Jorginho, não dá para pedir mais não. Deveria agradecer. Obrigado, torcedor. Mais 19 mil apaixonados que vieram a São Januário encarar o frio e a chuva. Desculpa por não ter entregue o futebol à altura da sua paixão. Eu vejo assim. Um ótimo dia e até mais tarde. Um ótimo dia e até mais tarde. Um ótimo dia e até mais tarde. Legenda por Sônia Ruberti